Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana e eu vou falar sobre as atividades do PET, terceiro volume, quarta semana de geografia do quinto ano, onde as habilidades são relacionar a diversidade sociocultural local, regional com a brasileira. E eu vou falar da cultura do Brasil. A cultura brasileira é bastante diversificada, né? E eu vou enfatizar um ponto que é a culinária, as comidas típicas de cada região, como por exemplo o pão de queijo mineiro. Mas aqui a gente vai falar sobre um produto que está no prato de todos os brasileiros, que é a mandioca. Vocês conhecem a mandioca, eu amo mandioca, adoro caldo de mandioca. Então, a gente sabe que a origem da mandioca é brasileira. Quando o Brasil foi descoberto, já existia variedades de mandioca aqui. Aí, ela faz parte da cultura indígena, isso é um alimento indígena. E vocês sabem por quê? Eu vou contar agora uma lenda indígena, que é a lenda da mandioca. Então, prestem atenção. A lenda da mandioca. Em uma aldeia, havia um casal de índios, que queriam muito ter um filho. Até que chegou o grande dia. A mulher conseguiu engravidar. E nasceu uma linda menina, muito bonita. Só que era diferente de todos da aldeia. Sabe por quê? Ela era branca como a neve. Isso, branquinha como a neve. O pai da menina resolveu chamá-la de Mami. Mami era o nome da menina. Todos na aldeia gostavam muito dela. Ela gostava muito de conversar com o pajé da aldeia. Mas teve um dia que Mami não conseguiu levantar da cama. Sua mãe, preocupada, levou de comer para Mami. Mas Mami não quis comer. Levou de beber para Mami. Mas Mami não quis beber. Infelizmente, Mami morreu. Os pais de Mami ficaram muito tristes e resolveram enterrar a menina dentro da oca. Porque isso era um costume dos indígenas. E todos os dias os pais de Mami choravam muito por ela. Foi até que um dia a mãe de Mami notou que onde a menina estava enterrada, estava nascendo uma planta que crescia, crescia, crescia. E aí todos da aldeia começaram a ficar preocupados e resolveram ver o que tinha lá debaixo da terra. Mami, eles encontraram uma raiz. Uma raiz que era escura por fora e branquinha por dentro. Ah, branquinha. Branquinha como a Mami. O pai de Mami resolveu dar o nome para essa raiz de Mami oca. Mami em homenagem a Mami. E oca por causa da oca. E aí aconteceu o que? Surgiu a mandioca. É assim que é a lenda da mandioca. Vocês gostaram da história? A história entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois, a lua conta a outra. Conhecendo mais sobre o nosso estado e a nossa região. A região sudeste é composta por quatro estados. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais populosa, mais industrializada e mais rica do país. Com isso, a sua cultura é bastante diversificada. Pelo fato dos aspectos culturais serem formados a partir da miscigenação entre os elementos da cultura dos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Há muitos tipos de comidas diferentes nessa região do Brasil, como por exemplo, feijoada, pão de queijo, cuscuz paulista, casquinha de siri. E tem muitos pratos e ingredientes da culinária indígena. E a gente vai destacar aqui a mandioca, que é conhecida também como macaxeira, aipim, dependendo do lugar da região. Então, questão 1. Com certeza você já comeu mandioca ou experimentou alguma receita em que ela era o ingrediente principal. Essa raiz é de origem brasileira, sendo cultivada em várias regiões. Veja o gráfico abaixo. Este gráfico é um gráfico de barras, maiores produtores estaduais, toneladas e hectares de mandioca do Brasil. Então, prestem atenção, o gráfico de barras, ele tem aí na vertical as toneladas de mandioca e na horizontal os estados com maior produtor de mandioca. Agora, responda. Letra A. De acordo com o gráfico, qual estado brasileiro produz a maior quantidade de mandioca? Então, você vai olhar em relação a todo o gráfico. Qual que é o maior estado brasileiro? Então, você vai olhar o que tem o quê? A maior barrinha. Lá com 20,55%. Qual o estado que tem a maior produção de mandioca? Letra B. Qual o estado da região sul é o maior produtor de mandioca? Devemos lembrar quais são os estados que fazem parte da região sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você vai olhar lá no gráfico de barras. Quais os estados da região sul que fazem parte do gráfico? Paraná e Rio Grande do Sul, não é? Então, você vai olhar o que tem a maior barrinha. Entenderam? Letra C. O estado que produz a menor quantidade de mandioca está localizado em que região brasileira? Então, agora está perguntando o menor produtor. Então, consequentemente, você vai olhar no gráfico que tem a menor barrinha. E o gráfico, ele tende a diminuir. Vocês repararam isso? Da esquerda para a direita. Então, consequentemente, o menor produtor está o quê? Em último lugar, com 4,04%. E ele é qual estado? Amazonas. Amazonas pertence a que região brasileira? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste ou região Sul? Dois, leia. Regionalismos e culinária. Assim como cada povo ou etnia tem sua cultura, as famílias também têm hábitos herdados antepassados. Assim, cada família tem em sua rotina receitas que atravessam gerações. Interessada em conhecer a história dos pratos típicos de sua família, Ana Luíza, que é de Belo Horizonte, criou uma tabela e registrou a história de seus pratos favoritos. Veja, são dois os pratos. O primeiro é arroz com lentilha, origem árabe. A história. Minha bisavó, imigrante italiana, dona de um hotel na cidade de Cruzeiro, São Paulo, gostava de trocar receitas com amigas que eram imigrantes árabes e diversificar o cardápio do restaurante do hotel. Esse prato passou a ser o preferido do meu bisavô e indispensável nos almoços de família. Fígado congiló, origem Minas Gerais. Meu avô é de Belo Horizonte e gosta muito de fazer compras no mercado central. Sempre que vai lá, pede uma porção de fígado congiló e eu também passei a gostar. Por isso, minha mãe sempre faz aqui em casa. Agora, converse com as pessoas de sua casa e registre as receitas que fazem parte da história de sua família. Se puder, identifique a origem das receitas. O nome do prato, origem e história da receita. Eu vou dar exemplo do meu. O nome do prato é frango com quiabo. A origem, tradição mineira. História da receita. Todos os domingos, quando nos reunimos na casa da minha mãe, ela sempre gosta de preparar o frango com quiabo. Por quê? Porque eu gosto muito de quiabo e a minha irmã não gosta de passar os domingos sem comer frango. 3. Leia. Produção, escrita e regionalismos. Além de serem reconhecidos pela culinária deliciosa, os mineiros são considerados acolhedores, carismáticos e são também muito admirados no país pelo jeito peculiar de falar. Nas redes sociais circulam vários textos sobre o mineirês, como ficou conhecida essa peculiaridade da população do nosso estado. O ai, sou, bom demais da conta, são expressões muito usadas no nosso dia a dia. Agora leia o texto abaixo. Se conseguir ler, é mineiro. Cê passado, era 6 de setembro, tava eu lá em casa, na cozinha, tomando um pico mel e cozinhando um kit de carne com mói de tomate pra fazer uma macarronada com frango assado. Cás caí de susto quando ouvi um barulho vindo dentro do forno, parecendo um ti de guerra. A receita mandou pôr o miro de pipoca dentro da galinha pra assar, o forno esquentou, o misturou e a galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um li de leite. Doi demais. Cás caí dentro da pia. Fiquei sem saber, dom que eu vou, prão que eu vou, um que eu tô. Oi, pra você ver. Entendeu todas as informações do texto? Agora transcrevo no espaço abaixo de forma que as pessoas que não são de Minas Gerais possam entender. Eu já comecei, vamos lá? Sábado passado, era 7 de setembro, e eu estava lá em casa, na cozinha, bebendo uma pinga com mel e cozinhando um quilo de... Vocês vão continuar o texto de forma que as pessoas que moram nos outros estados consigam ler o seu texto. Capricho nas atividades, bons estudos, e um beijo no coração de todos vocês, da professora Lu. Até a próxima. Beijos!